Entrei no quarto do meu irmão e congelei. Ele estava dormindo profundamente e nem desconfiava que poderíamos estar nos vendo pela última vez. Eu me abaixei e o beijei na testa. Sentirei muita falta do meu irmão e dos meus pais. Mas a escolha está feita. Não posso mais morar nesta casa. Olá, pessoal. Eu sou a Katerine e tenho 17 anos. Tenho certeza de que cada um de vocês já teve pelo menos uma briga feia com seus pais. Depois de uma dessas brigas, fugi de casa para não ver mais como minha família era feliz sem mim. Mas depois disso, minha vida se transformou em um verdadeiro pesadelo. Se interessou pela minha história, então inscreva-se no canal e escute-a desde o início. Meu irmão mais novo, Ronald, e eu crescemos em uma família exemplar. Meus pais eram loucos por nós e não conseguiam nos castigar por muito tempo quando aprontávamos algo. Vivemos uma vida despreocupada até o verão passado. Na escola, fomos liberados para as férias e eu, feliz, corri para casa já ansiosa pela nossa viagem. Mãe, pai, vamos fazer as malas? Katerine, querida, sinto muito. Mas este ano você terá que ficar em casa. Papai tem tido problemas no trabalho e só podemos pagar uma viagem para três. Não é justo! Afinal, eu já havia dito a todos os meus colegas que iria para a praia. Agora todos pensariam que eu era uma perdedora ou, pior ainda, uma mentirosa. Eu caí na cama e comecei a chorar. Meus pais e Ronald se foram e eu fiquei sozinha em uma casa vazia. Porém, não fiquei triste por muito tempo. Logo, alguém tocou a campainha. Era o tio Henry, irmão do meu pai e, ao mesmo tempo, seu parceiro de negócios. Acho que nunca conheci um adulto mais alegre do que ele. É por isso que sempre ficava feliz em vê-lo. Principalmente agora, que todos me abandonaram. Por que você não está de biquíni ainda? Tio Henry, não piore as coisas. Eu acabei de... Oh! Então vou para o lago sozinho. Eu nunca fiz as malas tão rápido. Poucas horas depois, meu tio e eu estávamos nadando no lago, tomando banho de sol e conversando sobre coisas aleatórias. Ele não tinha família e amava a mim e ao meu irmão como se fôssemos seus próprios filhos. Então, é claro, ele não me deixou de lado. Passamos a semana toda nos divertindo ao máximo, patinando, fazendo compras, fazendo guerra de pipoca no cinema. O tempo passou voando. E quando meus pais e meu irmão voltaram, os recebi com muitos abraços. Afinal, eu não estava mais ofendida e sentia muitas saudades deles. Então, nos tornamos uma família feliz e amigável novamente. Pelo menos, foi o que me pareceu no início. Mas depois de uma semana, comecei a perceber que algo havia mudado em meus pais. Papai quase nunca estava em casa por causa do trabalho. E mamãe, de repente, começou a explodir de raiva por nada. Fiquei muito preocupada com essas mudanças. Mas logo minha atenção se voltou para uma notícia feliz. Naquele dia, como sempre, estava arrumando meu e-mail quando, de repente, me deparei com um e-mail curioso. Senhorita Brooke, recebemos a sua candidatura e a convidamos a fazer um estágio em nossa empresa. Ah! Eu já tinha me esquecido completamente disso! Há seis meses, eu havia aplicado para um estágio em estudo de design em outro estado. E agora, imagina só, eu fui a seita! Eu tinha certeza que meus pais iriam me atender e apoiar. Quando, de repente, minha mãe disse, não podemos deixar você ir a lugar nenhum. E nem tente implorar. Nossa decisão não mudará. Todos os meus sonhos desmoronaram. Em um instante, eu chorei a noite toda. E quando acordei, meus pais me contaram a novidade. Caterine, seu irmão foi convidado para jogar em um clube de futebol infantil. Mas é no Missouri. Então, teremos que nos mudar. Arrume suas coisas. Espere, como assim mudar? Mas eu tenho uma escola aqui. Amigos. O tio Henry. Apenas um dia antes, meus pais não deixaram eu me mudar para um estágio importante. E agora, por causa dos jogos do Ronald, eles imediatamente decidiram desistir de tudo e se mudar. Onde está a justiça aqui? Mas era inútil ser teimosa. Colocamos todas as nossas coisas na van e embarcamos rumo a uma nova vida. Nunca imaginei que seria um inferno. Na nova cidade, meus pais começaram a me tratar ainda pior. No meu aniversário, eu esperava ganhar fones de ouvido sem fio. Mas eles me deram apenas um pequeno bolo. E eu odiava doces. Enquanto isso, Ronald ganhou um conversível vermelho de nossos pais em seu décimo aniversário. Quando o verão passou, tenho um suspiro de alívio e pensei, Agora que não vou ficar em casa o dia todo, talvez meus pais comecem a sentir minha falta e prestem mais atenção em mim. Oh, como eu estava errada! Na primeira semana, fui reprovada em uma prova de física. Fiquei muito chateada e reclamei com mamãe e papai. Mas em vez de me apoiar, eles gritaram de repente. Você mal entrou em uma nova escola e já está assim. O que os professores vão pensar de você? Bem, não se preocupe. Nós vamos te dar um tempo para consertar isso. Um mês de castigo. Esse fato me desencorajou de compartilhar qualquer coisa com meus pais por um longo tempo. Comecei a descer cada vez menos para a sala de estar e tentava sempre jantar separado dos outros. Tudo o que tinha acontecido nos últimos meses finalmente me convenceu de uma coisa. Meus pais não me amavam mais e eu não queria mais viver sob o mesmo teto deles. Assim que eles adormeceram, coloquei as coisas mais necessárias na minha mochila, beijei meu irmão pacificamente e andei na ponta dos pés até a saída. Adeus casa, até nunca mais. Para onde iria? Eu não sabia. Eu vaguei por ruas desconhecidas e logo comecei a tremer de frio. Eu tinha de esperar a noite passar em algum lado, mas não havia nenhum lugar 24 horas ao longo do caminho. Desesperada, sentei-me no meio fio e chorei. De repente, fui cegada pelos faróis de um carro. Fechei os olhos com força, cobrindo o rosto com as mãos e então ouvi uma voz familiar. Caterine, entre. Te dou uma carona. Eu estava fora de mim de felicidade. Era o tio Henry. Pulei para dentro do carro e o abracei com força. E quando a onda de alegria passou, perguntei. Tio, como você veio parar aqui? Senti falta dos meus entes queridos. O que mais eu estaria fazendo aqui? Ah, tio, se você soubesse o quanto eu senti sua falta... Finalmente, eu tinha alguém para compartilhar todos os pesadelos que estavam acontecendo comigo ultimamente. Meu tio, como sempre, me entendeu como ninguém. Ele se ofereceu para ficar com ele por um tempo. Em segredo, é claro. Dirigimos até uma casa minúscula e meu tio me levou até meu quarto temporário. Quando, de repente, ele parou na frente da porta. Sinta-se em casa, sobrinha. Ah, outra coisa. Meu celular está quebrado e eu preciso fazer uma ligação urgente. Você pode me emprestar o seu um pouco? Sem hesitar, entreguei meu smartphone ao meu tio e entrei no quarto. De repente, a porta bateu atrás de mim. Eu ouvi a chave girando no buraco da fechadura. O que é isso? Eu estava trancada. Tentei virar a maçaneta, mas a porta não abria. Tio, o que é isso? Tio, me responda! Mas não houve resposta. O tio Henry, meu amigo mais próximo, me traiu pela primeira vez. Pegou meu celular com a intenção de ligar para os meus pais e, logo, eles iriam me levar para casa. Eu olhei em volta. Meu tio não poderia ter escolhido uma prisão pior para mim, não? Não havia janelas, móveis ou TV no quarto. Somente poeira e muitas teias de aranha. Mas não havia nada a fazer. Sentei-me no chão e esperei, obedientemente. Mas três horas se passaram e ninguém apareceu para me buscar. Bati na porta novamente. Tio Henry, estou com muita sede. Mais uma vez, ninguém me respondeu. O pânico tomou conta de mim. Comecei a atacar a porta com todas as minhas forças, batendo nas paredes e gritando alto. E apenas meio dia depois é que meu tio apareceu na soleira com uma bandeja em mãos. Havia um copo d'água e um prato de mingau nojento. Tio, por que você está me punindo? O que eu fiz? Quando a mamãe e o papai virão. Mas o tio Henry fingiu não ouvir minhas perguntas e saiu novamente. Eu nunca fiquei tão magoada e assustada antes. Em comparação com essa prisão, as ações dos meus pais até pareciam bobeira. Eu daria tudo no mundo para estar com eles novamente, mesmo que eles não me amassem. Não sei quanto tempo fiquei sentada no chão chorando. Quando, de repente, ouvi que algo muito estranho estava acontecendo do lado de fora da porta. Eu ouvi meu tio gritando, barulhos de luta e vidros quebrados. Eu pulei de pé. Parei à direita da porta e me armei com a única coisa que restou naquele cômodo. Um copo vazio. Meu coração estava quase saindo do peito. Minha cabeça girava e minhas pernas tremiam. De repente, os sons terríveis diminuíram e a porta do meu quarto se abriu. Dei um passo e o cômodo começou a desaparecer lentamente na escuridão. Quando abri meus olhos, vi os rostos assustados de meus pais na minha frente. Os eventos daquela noite passaram pela minha cabeça em um flash e pulei da cama com medo. Querida, não tenha medo. Acabou. Você já está em casa, completamente segura. Mãe, mas o que? O que aconteceu? Eu esperava ouvir qualquer explicação, mas não essa. Tudo começou no verão. Pouco antes das férias, descobrimos que o Ronald tinha um pequeno tumor na cabeça. Claro, qualquer viagem estava fora de questão. Decidimos não te preocupar com notícias tristes e levamos o Ronald a um bom médico no Missouri. O médico disse que o tumor ainda não era perigoso, mas se não fosse removido a tempo, começaria a crescer rapidamente. A cirurgia era muito cara. Seu pai e eu decidimos vender nossa parte do negócio, mas o Henry foi categoricamente contra. Ele não queria arruinar o negócio da família, que exigia muito tempo e esforço. Mas não tínhamos outra escolha. Fizemos o que planejamos. Porém, seu tio não queria parar. Ele começou a exigir que seu pai comprasse sua parte de volta. E aos poucos, isso foi se transformando em ameaças. Percebemos que era perigoso ficar mais tempo na cidade. Então, nos mudamos rapidamente. Mas as coisas não melhoraram. O Henry começou a nos intimidar, dizendo que teria que agir por meio das crianças. E tentamos protegê-la do perigo o melhor que pudemos. É por isso que te colocamos de castigo. Estávamos com muito medo de você sofrer, Caterine. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Será que o tio Henry, aquele homem enorme e de bom coração, que experimentou chapéus engraçados comigo, nadou no lago e fez todo tipo de coisas malucas e engraçadas, era mesmo capaz de tal maldade? Mas contra fatos, não há argumentos. Acontece que o tio Henry me atraiu deliberadamente para aquela casa, para chatear meus pais. Ele prometeu me matar de fome até que papai voltasse aos negócios da família. Quando soubemos que você não estava em casa, fomos imediatamente à polícia. Eles refizeram seus passos e chegaram até aquela casa. Agora, o Henry vai responder no tribunal por tudo o que fez. Nós te amamos muito, querida. Por favor, nunca mais nos assuste assim. Com lágrima nos olhos, abracei meus pais e não fiz perguntas desnecessárias. Ficou claro para mim por que eles tinham voltado toda sua atenção e amor para o Ronald nos últimos tempos. Toda essa história de sequestro poderia ter sido evitada se eu tivesse expressado minha insatisfação com meus pais e não tivesse ficado ofendida como uma garotinha. Felizmente, tudo acabou bem. Meu irmão foi operado e agora é uma criança totalmente saudável. Meu relacionamento com meus pais melhorou. Só há uma questão não resolvida. Será que algum dia eu serei capaz de perdoar o tio Henry? O que você me aconselha?